E eu achei incrível, Jé, essa história do javelino, é muito legal, porque o personagem morre lá, é um idiota, né, no começo, lá ele morre e aí ele deixa a arma pra ela, e ela não sabe o porquê. Exato, exato, ela fica, pô, pra que que serve? Ela é uma personagem muito incrível. Puta, deu spoiler aqui, matei o cara, tudo bem, gente, é no começo, foi no começo do filme, vai morrer, eu vou tentar me segurar. Tem muita gente que morre, né? É. Sabe uma hora que eu gostei muito, quando aquele, ele parece um, é uma Doninha? É, a Doninha, a Doninha, a Doninha, a Doninha. Que ela morre, é porque tipo, não é possível que ela morre, aí no final ela, gente, spoiler. Já deu. Já do spoiler, desculpa, é isso aí, o spoiler vai solto. Mas a peça tá muito bonita. Eu gostei dessa roupa, mais do que o do vestido dela, apesar de ela ter ficado bastante com o vestido, essa roupa... É verdade, tem todo aquele arco do vestido e tal. É, mas essa roupa eu achei bem mais a cara dela, assim, do que aquele vestido. E tem aquele momento que até tem nos trailers das flores, né, quando ela tá lutando e as flores... Nossa, bem como ela é doida, né? É muito legal. A Harley realmente é um dos melhores personagens aí do universo cinematográfico da DC. E sem dúvida. E foi muito bem aproveitada aí no esquadrão. Certo? Da Harley Quinn, diretamente para quem temos aí, Vera? Olha ela. Esse é o superpoder, né? Mais poderosa do mundo. Exatamente. Essa daí é poderosa. Exatamente. No início eu achei que eu não entendi direito o poder dela, quando eles acham ela na prisão, né? Aham. Mas ela que vem... Tipo, ela que... Não, você botar ela em qualquer cidade grande aí do mundo, ela... O que não vai faltar é rato, né? Nossa, a peça tá muito bonita, né? A jaqueta de couro dela, essa... Não, e é legal que ela tem um visual... Obviamente, essa máscara, né? Aquela... Meio steampunk? É, steampunk, né? As bolsas, né? O coudre e tal. Tudo que ela carrega aí tem um... Os ratinhos dela. Não podia faltar os ratinhos, né? Podia ter um monte. E esse poder dela, que... É que na peça não tem a luzinha, né? Mas... É legal, é diferente, né? E você viu que o pai dela é aquele... É o Taika. É o Taika. Vai, Tite, exatamente. Isso, eu ia falar, meu, é aquele ator que é super famoso. Exatamente. Exatamente. Muito legal. É um personagem também que a gente não dava muito antes de ver o filme. Nada assim. E surpreendeu. Gostei bastante dela. Meio adolescente, cansada, assim. É, meio rebelde, né? E tal. Muito bom. Muito legal. Mas, Jé, o meu personagem favorito do filme... É esse que o Vera vai jogar agora aí. Pacificador. Esse é o seu favorito. O meu favorito. Eu sou muito fã do John Cena. Ah, tá. Eu sempre achei que o John Cena tinha que ter o seu espaço nos filmes de super-herói e tal. Demorou, inclusive. Boladão, boladão. Eu ia falar que você gosta de boladões. É, mas ele poderia ser um Capitão América incrível. Olha o tamanho dele, é gigante. É, realmente. Olha o tamanho do tamanho dele. Perto do Chris Evans, acho que ele tem um braço melhor, né? É, com certeza. Porém, acho que foi bom porque não só ele foi legal no filme, tem uma participação bem importante e tal, como já foi anunciado que ele vai ter uma série também. Sim, a gente tem que fazer a série dele. Exato. Não é um spoiler, gente. A gente não sabe. Não, a série, a gente quer fazer, não sabemos o que vamos fazer. Mas a série foi anunciada já e... E ele tem dois braços, né? Exato. Vai ter troca de braço. Exato, ele vai ter. Tem essa versão que a gente tá mostrando aqui e no produto final vai ter a troca de braço pra ele com o braço erguido, com a arma na mão, no braço direito. Eu achei legal porque ele, meio que de pacificador, ele só tem a ideia, né? Porque... É, morreu só a intenção. É, só a intenção, porque ele mata todo mundo sem dó. Então eu achei muito engraçado ele ter a pomba, assim... Não, e é legal porque você comentou dos dois braços que vai ter a troca, é... E como ele vai estar com a arma no outro braço, tem uma troca de coldre também, né? Porque o coldre da perna dele aí que tá mostrando agora aí vai ficar vazio. Sim. Ah, legal. Então tem essa opção de trocar também, né? E o uniforme dele é super clássico dos quadrinhos, tudo a ver com o filme. Parece uma polo, né? Exato, é... O rosto dele também tá bem parecido com o John Cena. Não, o likeness ficou muito bom. E tem uma cena muito legal... Tem aquela hora que eles invadem ali o povoado ali, né? Dos rebeldes, não sei o quê. Que lembrou muito a cena do... Não sei se você lembra, do Predador. Lembra do Predador? Quando eles invadem... Sim, eu pensei que também me lembrava um pouco de Rambo, sabe? É, não, tem muito, muito. Exatamente. Mas me lembrou muito do Predador 1, a hora que ele e o Bloodsport estão lá matando os caras e tal. Não, essa cena eu achei muito boa. Eles competindo. Exato, exato. Inclusive o Bloodsport mostramos ali no... No documentário, é. Que teremos também pra próxima... Pra próxima, né? Tem que ter, né? Porque o filme já foi, tem que se juntar o Diora Minha aí que eles estão caminhando, né? Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau.